Como baixar, instalar e configurar corretamente o Free Fire X86 da tela parada no seu Bluestacks? É isso mesmo, galera aí ó, que tem um PC fraco, galera que já é acostumada também a jogar no tela parada, gente Esse emulador aqui tá sendo sensacional Alguns probleminhas referentes à Sense porque o pessoal ainda tá... a gente está... estamos apanhando pra sensibilidade Porém, a qualidade do FPS é surreal Ah, mas por que eu vou largar o meu tela parada pra ver o Bluestacks? Cara, no tela parada você consegue jogar 90 FPS, no Bluestacks é 244, tá travado, tá? E a galera do PC fraco, ó, tô aqui nesse meu notebook, tá? Tá aqui batendo aqui 120 FPS, ele tem 4GB de RAM, tá? É um notebookzinho bom, sim, bom, não tem placa de vídeo nem nada, tem 4GB de RAM E olha esse PCzinho meu aqui, tá? Tá com o Bluestacks também, não sei se dá pra ver na tela, tá? Tá com o Free Fire aqui ó, a 60 FPS, tá na tela de login, sim, mas quando entra no jogo é 60 FPS Por quê? Porque é o Free Fire x86, tá? Então eu vou ensinar você aqui a como instalar, configurar Porque eu fiz o vídeo apresentando pra galera, só que eu não fiz ensinando a instalar, tá? Então eu vou deixar pra vocês aqui como baixar e instalar, pra quem não sabe ainda, né? Tá bom? Então bora lá, bora pro vídeo aqui Galera, tô aqui no meu Bluestacks, né? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, ó, vou deixar o link na descrição Você vai lá no link, vai tá isso aqui, ó Bluestacks 5.22, atualização maio de 2025 Sim, é essa aqui Ah, mas por que essa versão veio assim? Cara, eu tinha mandado um e-mail pro pessoal, há muito tempo atrás Eu mandei um e-mail, tá? Aí eles me responderam agora, ó É o X, tá, tal, tal, Free Fire Max Tá, é tipo aqui Olá, nós estamos pedindo pra você fazer uns testes no Free Fire E tal, tal E passar o feedback, tá aqui Tá em inglês, né? Que eles pediam pra mim instalar a última versão, tal, tal E passar o feedback pra eles O que precisa melhorar, tá? E eu vou ganhar alguma coisinha Tá, não importa Uma mão lava a outra Mas vamos se ajudar, né? Aí, aí eu falei Não, beleza, tal, tal Vou fazer os testes aqui Vou mandar pra eles Eu já tinha mandado um e-mail falando pra eles Gente, coloca os controles nativos Quem não sabe, tá? A Bluestacks, ela praticamente A galera que toma de conta da versão do Free Fire É a versão índia, tá? Então o pessoal de lá, não Então vamos, vou Eu mandei, né? Bota os controles nativos Eles foram e fizeram isso Colocaram os controles nativos do PC, né? Porém, o que a gente tá apanhando um pouco é a Sense Sim, eu vou passar o feedback pra eles Ó, a Sense tá muito rápida Tem como diminuir, tá? E ver se eles conseguem colocar alguns controles do Bluestacks nesse sistema Então eu vou passar pra eles Mais feedbacks e etc, tá? Resumindo Vamos aqui para a configuração Gente, a configuração Volta lá Ó, vai rolar aqui pra baixo Ó, tal, tal Tem explicação de tudo, tá? E aqui embaixo vai ter os dois links Vai ter o link do Free Fire, tá? Maxx86, versão mais recente E o do Bluestacks otimizado Que é essa última versão do Bluestacks, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar Vai baixar os dois, ó Tá aqui os dois Você vai clicar lá Vai abrir outra janela Que é a janela de cada um específico, tá? Você vai fazer o download desses dois aqui Fazendo o download, gente É simples Vai instalar, tá? Instalar o Bluestacks Executar Normal Sim Aí vou aqui, ó Eu já tenho instalado, né? Como o meu já tá instalado Não vai precisar Você vai instalar padrão, tá? Depois de instalou, galera É só abrir o emulador Isso mesmo Abre o emulador Abre o emulador Abre o emulador Você vai vindo aqui, ó APK No cantinho, tá? Tem aqui, ó APK Clica nele E pega aqui, ó O aplicativo do Free Fire Instala Ou só pega ele e arrasta aqui pra dentro Ok? Instalou O que você vai fazer? Abrir É, abrir Algumas pessoas tá tendo bug Por quê? Porque elas tinham versões antigas do Bluestacks Aí quando coloca Tá dando um erro Aconselhável Desinstalar completamente o Bluestacks, tá? Desinstalar completamente Quem já tem o Bluestacks E instala outra vez Que aí volta aqui, ó E a telazinha do mouse Vai aparecendo na tela aqui sua, ó Tá vendo aí o mousezinho meu, ó? Aqui é o nativo, tá? Ó, tá aparecendo Beleza? Alguma... Ixi, essa conta aqui Cri agora Algumas pessoas... Ó, o FPS 300 Sem fazer bug de nada Algumas pessoas Tão tendo esse bug Gente Problemas de configuração de teclado Eu vou trazer pra vocês aqui Algumas dicas Mas caso você não tenha tempo Ó, o bug De agachar e atirar E o bug de pular atirando Tá? Muita gente tá com isso Vou deixar um vídeo aqui na descrição Ensinando a corrigir esse problema Tá? Você vai aprender a corrigir esse problema Com o programinha É simples, é simples, tá? É o mesmo usado no tela parada Tá? Esse problema Então Do emulado do Google, tá? Vou deixar o link na descrição Dos vídeos, tá? Porque aí você só assiste E faz aqui Que vai corrigir todos esses problemas Tá? Então lembrando Quer configurar os teclados e tal Assiste o vídeo Que tá aqui embaixo Então é isso aqui, galera E a configuração do emulador Vai conforme o seu PC Por quê? Cara Eu tava rodando aqui Com oito núcleos, tá? Oito No Bluestacks padrão Agora No X86 Não precisa Quatro tá bom Até dois Eu acho que dois Ele consegue O meu PC vai conseguir, né? Ele vai conseguir Ficar aqui o FPS Topado, tá ok? Então tá aqui, gente O X86 Lembrando Problemas Aparentemente A sensibilidade tá um pouco alta Não gostei um pouco Mas vamos pedir pra eles baixar lá Tem um pessoal Que botou o mouse É 200 de DPI Funcionou Tá? Porém Porém Tá? Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Essa é a forma de configurar Tá? É básico, gente É simples, tá? Os controles Você não vai mexer Ah, mas eu quero mexer nas teclas Gente É no próprio jogo Tá? Você vem no próprio jogo Aqui, ó Configurações Lista de sentenças Tá? Lista de sentenças E aqui você configura Os controles do mouse Tá bom? No próprio jogo Tá tudo aqui, tá? O meu tá configurado aqui, ó O meu pular Eu mudei É porque tem um É o videozinho Que eu deixei na descrição Que vai resolver pra vocês, tá? Então, pra mexer aqui nos controles É aqui dentro Aquela O HUD Você não vai conseguir mexer no jogo, tá? O HUD não tem como mexer no jogo, tá? Porque o HUD do jogo Da versão PC É essa aqui Tá beleza? Então é isso aí, ó A gente tá no Ultra Vou botar Não, vou deixar no Ultra Não gosto do Max, não Suporta, suporta Mas não gosto Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu!